A nossa dor, eu quero se eu não quero Detonar o meu corpo e demoração de viver A nossa dor, eu quero se eu não quero Detonar o meu corpo e demoração de viver Quando o mar é boa, tô eu não Eu entro, eu tô no mar E onde se corta, e no restaurante serrante? Em meu secuário já tinha um poké, E no meu secuário já tinha um poké, E no meu secuário já tinha um poké, A mulher que parelho, e ela triste no demência, Não sei com quem ele abalhou, groom, Este é o pai da criança, A praça pórdia é um poké, Só não é corno quem não gosta de mulher É massa corno, já criou o poder Só não é corno quem não gosta de mulher Isto é música do quarto Mas tudo é brincadeira E com respeito é quarto Veio-me para a minha mãe É massa corno, já criou o poder Só não é corno quem não gosta É massa corno, já criou o poder Só não é corno quem não gosta de mulher Quem tem corno está feliz Quem tem corno, já criou o poder Um homem que tem corno Quem tem corno quem não gosta de mulher A mulher já te trocou Porque bebes muito lindo Mas foi uma pouca vergonha De te trocar por vizinho É massa corno quem não gosta de mulher 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 Eu vou ter que te acabar, mas não me leves chamar-te, esta vergonha de condomar. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. Mas a nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não é corpo e não gosta de ver. A nossa coro já havia um pau pé, só não era corpo e não era quem era corpo e não gosta de ver. A nossa coro já tinha uma coro de ser grande, sem um puxá, só não é corpo e não aittiça! E os passaros e os passaros em cima de ilegas e os passaros em frente de A nossa coro já umas iguais . E dizia o meu pai, tu vais ter ouvido os poucos que adianta-te a mulher. E dizia o meu pai, tu vais ter ouvido os poucos que adianta-te a mulher. E dizia o meu pai, tu vais ter ouvido os poucos que adianta-te a mulher. E dizia o meu pai, tu vais ter ouvido os poucos que adianta-te a mulher. E dizia o meu pai, tu vai ter ouvido os poucos que adianta-te a mulher.